Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você será conhecer a origem da Dra. Pamela Eisley, a supervilã Era Venenosa. A Era Venenosa surgiu pela primeira vez da revista Batman nº 181, mas sua origem só foi contada anos depois em Secret Origins nº 36 e expondida na revista Detective Comics nº 23.1. Pamela Eisley era uma garota que cresceu em Seattle com um pai problemático, que sempre agredia sua mãe. Desde pequena, a nossa vilã sempre gostou de plantas, e aprendeu com sua mãe como cuidar delas, decidida então se tornar no futuro uma cientista botânica. Um dia, o pai dela matou a sua mãe, e a enterrou no jardim, sendo preso posteriormente pela polícia. Isso danificou permanentemente a mente de Pamela, fazendo com que ela começasse a falar com as plantas, por pensar que elas eram suas únicas amigas. Quando se tornou adulta, Pamela se tornou uma doutora, e começou a estudar toxinas liberadas pelas plantas com seu professor da faculdade, por quem ela era apaixonada. Sabendo disso, ele manipulou os sentimentos da doutora Eisley, fazendo com que ela aceitasse participar de um experimento com toxinas de plantas. A experiência dá poderes a Pamela, fazendo com que ela começasse a comandar qualquer tipo de planta, e desenvolvesse outras habilidades, como exalar feromônios que a tornam irresistível aos homens, e um beijo letal carregado de toxinas. Revoltada com seu professor, Pamela decide que nunca mais se deixaria ser manipulada por nenhum homem. Entretanto, um deles ainda chamava sua atenção. O Batman. Destinado a conhecer o herói, Pamela se muda para Gotham City, onde abandona sua carreira de doutora, para se tornar uma super vilã. A Era Venenosa. Uma linda mulher que conseguiria usar os homens para obter o que desejasse. Numa noite, a Era Venenosa estava em um evento da alta sociedade, onde estavam Bruce Wayne e Dick Grayson. A Era rouba uma coroa com suas capangas, e os dois heróis aparecem para detê-la. O Robin começa a lutar contra as capangas, enquanto Pamela beija o Batman. Diferente de todos os outros homens, o Homem-Morcego não sofreu nenhum dos efeitos do beijo letal, conseguindo assim derrotar a super vilã e prendê-la. Porém, a Era consegue escapar da prisão, se mudando para uma ilha deserta, onde pôde ficar sozinha com suas plantas. Por muito tempo, a vilã ficou em paz, até que um dia, sua ilha foi atacada por uma empresa de Gotham, que testava uma nova arma de destruição. Furiosa, fomos da volta à cidade do Batman, em busca de vingança, onde eventualmente conhece a Arlequina, que se torna sua melhor amiga e parceira de crimes. Peraí, você não é a moça das plantas urtiga venenosa? Era. Era venenosa. Juntas, elas se tornam as criminosas mais perigosas de Gotham, principalmente após conhecer a Mulher-Gato e formar um grupo de super vilães, chamado as Sireias de Gotham. A era venenosa já mostrou ser uma das super vilães mais poderosas do DC Comics, já que durante a minissérie Batman Silêncio, Pamela beijou o Superman, e conseguiu colocar o Homem de Aço em uma luta contra o Batman. Aparecendo em diversas mídias, a era venenosa ganhou versões fora dos quadrinhos, como no jogo Injustice 2, e pela sua interpretação pela atriz uma turma no filme Batman e Robin. Eu já fiz vídeos sobre outros vilões do Batman, e você pode acessá-los clicando em um dos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Para mais Origem de Personagens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje.